A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de reforma tributária do governo federal, que traz mudanças na cobrança de impostos para pessoas e empresas. Quem analisa é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a reforma tributária. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o novo texto que vai regular a reforma tributária, que naturalmente irá para o Senado, mas, por enquanto, algumas mudanças já foram introduzidas num amplo acordo onde o governo e a oposição chegaram a um consenso com a intermediação e participação muito ativa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Entre os pontos de acordo, cabe destacar alguns deles. Primeiro, foi aprovado aquele polêmico imposto ou alíquota sobre lucros e dividendos. Não na proporção que o governo esperava, de 20%, mas num acordo com a oposição em 15%. Além disso, e em contrapartida, o governo conseguiu a redução do imposto sobre empresas, o imposto de renda pessoa jurídica, que cai agora de 15% para 8%. E, finalmente, uma boa notícia para os grupos de baixa renda, foi ampliada a isenção de imposto de renda para R$ 2.500,00, o que significa, na prática, uma correção de 31,3% na tabela. Essas são as informações que nós temos para você hoje. E continue conosco, que tenha um ótimo dia.